E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E hoje é sexta-feira, dia do Shur. Nosso amigo cara de minhoca. E agora fixo, está aqui na torre. A gente vai pro pátio ou pro anexo, esses dois respawns, pra encontrar o Shur aqui em cima. Vamos ver se ele se encontra aqui no respawn dessa vez, que normalmente tem que trocar de personagem e tudo mais, como vocês sabem. Mas chega, vamos. Jovens, cara, são os boatos... Boatos não, né? São coisas que estão acontecendo dentro da Band, demissões e tudo mais. Vou fazer um vídeo pra vocês, depois o vídeo do Shur aqui. E bem possivelmente ainda hoje ele acaba saindo aí no canal pra vocês. Minhas opiniões e tudo isso que está acontecendo, beleza? Enfim, se inscreveu aí no canal, deixa aquele like que ele favoriza se possível. Compartilhe com seus amigos aí, tamo junto, é nóis. Vamos aqui. Catalizador da Coração Gelado, é essa arminha aqui que vinha aqui na versão de pré-order do Destiny 2. Tem aqui o seu catalizador. E da Colônia, essa arminha aqui que a gente utiliza bastante ela. Principalmente no Crisol. Pra VB, ela não é muito boa não, mas pra Crisol ela é interessante. Aparato de Orfeu. Esse tipo de item aqui faz com que você volte o seu Super, depois que você acabou utilizando ele, uma quantidade, uma porção do seu Super de volta. E Aparato de Orfeu é de Caçador. Você faz com que, quando você usa a flecha, o seu Super volte pra você. Antigamente 100% do Super voltava e agora só 50% depois das atualizações. Algumas builds dá pra voltar um pouquinho mais pra você ter Super toda hora. Então é bem efetivo pra esse tipo de gameplay. E seria interessante pra vocês fazerem isso aí em atividades que tenham bastante inimigos. Porque você precisa que as correntes, vamos dizer assim, que grude mais inimigos na sua flecha. Pra você conseguir uma quantidade de Super maior até 50%. Coração da Luz Interior, talvez o melhor item aqui de Titã, pra falar a verdade pra vocês, pra builds aí. Pra fazer com que as suas habilidades, elas restaurem mais rapidamente. Você fica com habilidades toda hora. Granada, barreira, barricada, enfim. E corpo a corpo, praticamente limitados dentro do jogo. Então a gente usa o Coração da Luz Interior justamente pra esse tipo de build. Então tá interessante vocês utilizarem. Sempre funcionou muito bem. Teve alguns nerfs depois de algumas atualizações, mas ainda funciona. É bem legal, bem interessante. Eu não diria que seria o melhor, mas tá entre os melhores itens de Titã que você pode ter. Questão de distribuição, eu não falei da parte do Orfeu, né? Tá boa, com mobilidade, disciplina, intelecto. Tá interessante pra caçador. Então recomendo que vocês peguem ali também. Aqui tá como resiliência no foco também, força também tá legal. Não tá nas suas versões Godroll por causa do total, não tá tão alto assim. Pode chegar até 69, mas é mais fácil você conseguir esse tipo de... De total de atributos ali dos seus itens exóticos com drop do que com compra direta com Shure. Mas raramente acaba trazendo alguma coisa. Braçadeiras do Sol foi completamente nerfada depois das últimas atualizações. E faz com que ela não seja tão efetiva, mas ainda é funcional nas builds solar. Você vai conseguir jogar uma quantidade de granada legal, vai ser menos do que antigamente, claro. Tá menos efetivo, mas é divertido uma build legal que funcionava desde o começo do Destiny. Na última, antes do lançamento da última DLC, ficou como a melhor build de Arcano que vocês poderiam jogar. O total desse daqui tá interessante, mas a distribuição tá meio a meme da Braçadeiras do Sol. Vamos aqui nas armas dessa semana. Lordo Falcão, como sempre, vindo aqui pra gente. Muito boa, efetiva, como eu tinha falado pra vocês. Qualquer perk vim com ela, vocês vão se divertir com ela tanto no Crisol, tanto no PvE. Desde que seja atividade aí como Grão Mestre ou atividades que tem ali. Os campeões, ela é muito efetiva contra campeão. Arbalete. Novamente aqui, uma arma que era bastante utilizada no Crisol. Artimanha. Tudo pra ser como invasor. No PvP, ela era muito boa. E, porque a sua assistência de mira pra gente ir no console ou no PC com controle, tinha uma assistência de mira terrível com ela. Muito forte. Então, acabava ali dando um trabalho no Crisol. E também, ainda mais pela quantidade de munição especial que tinha dentro do Crisol, né? Mas agora é um pouco menos efetiva no Crisol. Menos efetiva também na Arche Manha. Mas pra PvE, caso vocês ali joguem atividades contra campeões de barreira, vocês vão ali se dar muito bem com ela. Então, Grão Mestre, ela é muito boa pra vocês utilizarem também. Pelo menos um ali. Que é uma balinha e já quebra o escudo dele. Então, seria bem interessante. Duas balas agora, depois das atualizações, não lembro ao certo. Mas, ela ainda é muito efetiva. Munição especial pra PvE se tem toda hora. Então, você consegue ficar tranquilo pra quebrar o escudo dos campeões. Corre Risco, uma das submetralhadoras ali melhores dentro do jogo, entre todas. É umas armas que veio inicialmente dentro do jogo, desde o início. E a Corre Risco, ela foi muito dirigida por mim. Mano, nas forjas, então. Muito efetiva. Build de arco que vocês podem criar, até hoje, é muito efetiva. Ela tem ali as conduções dela, né? Ela tem um ligamento de choque entre os outros inimigos. E faz com que, pra limpeza, ela seja muito efetiva. Muito interessante, eu sempre gostei muito dela. Então, vale a pena ter essa arma na coleção de vocês. Garra Negra, já não acho tão interessante essa espada assim. Ela é mais utilizada no Crisol. Porque você pegava munição pesada e conseguia desferir um golpe e matar os seus inimigos. Mas, eu nunca gostei. Esse tipo de arquetipo de arma, o pessoal jogava com ela como se fosse lá, utilizando ali a Verdade, por exemplo. Bobina de Wardcliffe. Ela estava entre as armas mais utilizadas no Crisol. Principalmente no desafio de Osiris. No começo, quando você utilizava a espada, você conseguia ficar em terceira pessoa. E você ficando em terceira pessoa, você podia ver, através da parede, ver quantos inimigos estavam ali posicionados, como eles estavam posicionados, aonde estavam posicionados, pra você conseguir ali fazer uma gameplay mais tática, utilizando a espada. E, além disso, ela lança um projétil quando você acaba utilizando ela. Então, você conseguia matar o inimigo de longa distância também. E, mesmo sem munição, você conseguia ver em terceira pessoa. Então, essa aí que era o chamariz de usar uma espada no modo competitivo. Hoje, não pode mais. Quando você utiliza algum emote, alguma coisa, não fica em terceira pessoa, mas no Crisol, na parte competitiva. Então, acabou melhorando, pra falar a verdade. Tirou essa manhinha que a gente fazia. Temos aqui, Submetralhadora, pela quarta vez, uma cidade frenética. É, interessante. Não é uma só God Roll, mas é interessante também com os perks que vêm ali. É, não, mais ou menos. Eu pularia, tá? Pulo. Puxada do Lupino com coordenação e adagio. Também eu passo. Não curto muito o arco, ou que não tenha explosão em área, porque eu acho que ele é uma arma um pouco mais lenta. Então, pra ter a explosão em área, acho que é mais interessante. Pra dar um dano em área nos inimigos. Pobre Voraz com coldre automático e demolicionista. Meio meme, pra falar a verdade pra vocês. Do jeito que ela veio aqui. Impeto maculado com espoleta. Ó, vim de espoleta lá dentro do arco. Seria interessante. Fuzil de batedor com impeto maculado com espoleta. E gancho de direita. Oh, espoleta é interessante. E esse batedorzinho aqui, ele pode vir com... Caramba, esqueci. É um porquizinho de arco lá, que esqueci o nome do porco. E acaba... Teia de arco? Que é isso. Não lembro agora. E acaba também... Além de ser espoleta, ele encadeava o dano de arco nos inimigos. Então, seria muito interessante ele vir com esse combo. Excelente. Pra vir com esse batedor, que é muito bom também. Código do duelo. Com excesso de assino ambicioso, eu passo. Passo. Luneta Arfante. Fuzil de fusão linear com gancho de direita e regras de baixa de múltiplas, eu passo também. Gumiliterinidade com debulho e contra-ataque, eu passo também. As armaduras aqui de Arcano. Tem uns 65 aqui com foco em força. 64 com disciplina. Temos aqui com resiliência, boa aqui com 64. Interessante, a gente acaba utilizando. E recuperação também. 63, o total deles estão tudo ali meio meme. Mas lembrando que eu sempre falo pra vocês, o fonte do Shure não é... Os atributos... E vai se vim ser um artifício aqui pra gente, que seria interessante, mas não veio. Beleza, esse aqui foi o vídeo de Shure. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas armas interessantes que veio também. Algumas armaduras também. Mas dificilmente quem tá jogando Death in faz um tempo não tem. Essas armas e essas armaduras. Caso contrário, você começou no jogo recentemente. Compre aí. Principalmente aí a corre-risco. Embora, se não me engano, a corre-risco tava até dando de grátis, não era? Se não me engano. Tempo atrás, você fazia as missões introdutórias lá no Cosmodrome. Se não me engano, você consiga pegar uma corre-risco. Tem que ver tudo isso também. Arbalete também é interessante pra atividade de alto nível. As armaduras ali exóticas. Principalmente de quem tá jogando Titã. Essa seria a mais interessante. De arcano tá meio nerfado, mas funciona bem. E de caçador aqui é bem... Especificamente pro super, né? Então não sei se seria tão interessante pra quem tá iniciando gastar suas moedas estranhas aí com esse item agora. Tá iniciando. Só que se você for Titã, por exemplo, aqui seria uma build interessante pra vocês pegarem. Ou talvez arcano. E armas, a mesma coisa. Se for pegar alguma coisa aqui, seria mais interessante aqui. Só a luar do falcão em arbalete. Acorre risco, se eu não me engano, tem que dar uma olhadinha aí. Logo na emissão introdutória se você não ganhar uma. Caso não, peguem ela que ela é muito boa. Vocês vão utilizar há bastante tempo essa arminha aí pra vocês que tá iniciando no jogo. Beleza, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, se fui! Beleza, eu vou ficando por aqui.